O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que é muito interessante e que eu acredito que boa parte das pessoas que de repente estão nos assistindo nunca ouviram falar, que é a facite plantar. E eu estou recebendo aqui o ortopedista doutor Fabrício Rampinelli Zanella. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, doutor Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o hílio terminal e o colo, com sintomatologia muitas vezes como diarreia persistente, pode dor, principalmente no lado direito. E o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite. Pode, em muitos casos, dependendo da localização que é acometida o intestino, a doença de Crohn pode ter sangramento, pode ter muco. Então, uma doença de Crohn, como é uma doença assim, de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. Já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrasson 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando então, né, doutor Fabrício, em relação aos sintomas da facite, o que a pessoa que tem esse diagnóstico sente? O principal sintoma é a dor na planta do pé, na região do calcanhar. Então, a dor embaixo do calcanhar. Essa dor, ela vai acontecer, e essa é a principal característica também, no início da caminhada. Então, quando a pessoa fica longos períodos sem caminhar e quando vai levantar, durante os primeiros passos, ela tende a ser uma dor mais forte. Então, de manhã, quando vai levantar da cama, ou durante o trabalho, às vezes fica bastante tempo sentada, quando vai levantar também tem essa dor. E essa dor vai aliviando à medida que a pessoa vai caminhando. Além disso, a dor também pode acontecer mais no final do dia. Porque a pessoa caminhou bastante durante o dia, aquilo ali vai cada vez machucando mais. E chega no final do dia, aquela região está dolorida também. Nos casos que já estão muito avançados, nos casos mais crônicos, a pessoa pode já ter dor constante, durante o dia todo, que não alivia mais. E pode ser confundido com outro diagnóstico, doutor? Tipo, a pessoa, nem todas as pessoas sabem, e tem um médico que cuida só de algumas partes do corpo, né? Tem algumas pessoas que às vezes procuram o clínico primeiro. É fácil diagnosticar ou tem uma certa dificuldade? Não, o diagnóstico normalmente é simples, né? Não tem muita dificuldade. Pelas características da dor, pela avaliação desses fatores de risco que a gente falou, normalmente a dor é bem localizada naquela região. A gente, palpando, a gente consegue identificar o local exatamente. Mas existem outras causas de dor no calcanhar. Essa seria a mais frequente. Existem outras causas como compressões nervosas, existem alguns nervos que passam ali naquela região que podem estar comprimidos. Normalmente o quadro clínico é um pouquinho diferente. E outra coisa bastante, existe também, por exemplo, fratura por estresse, que também pode acontecer, principalmente em corredores. Fratura do calcânio. A fratura por estresse é uma fratura que acontece não por um trauma de forte intensidade, mas por uma lesão repetitiva. E aquele osso, ele vai quebrando aos poucos, vamos dizer assim, né? Então acontece em outros locais também, mas pode acontecer no calcânio. Então, principalmente quem é corredor, a gente teria que diferenciar disso daí. E uma coisa bastante frequente que já dá em pessoas de mais idade, seria a atrofia do coxim gorduroso. O que é isso? Embaixo do pé, a gente tem um coxim de gordura, como se fosse a sola do pé, que é especializada em absorção de impacto. É uma gordura específica para essa função. E com o tempo, com a idade, a gente pode, esse coxim pode atrofiar. E aí ele não consegue absorver o impacto e aí ele teria, ele provocaria dor também nessa região. A característica da dor já vai ser diferente, não vai ser uma dor no início da caminhada, ela vai ser uma dor que aumenta à medida que a pessoa caminha mais. Então, através desses dados, a gente consegue estabelecer o diagnóstico. Na maioria das vezes, a gente solicita também algum exame de imagem para comprovar e também para ver o estágio em que se encontra essa doença. Normalmente, o raio-x e um ultrassom. Alguns casos que são duvidosos ou que o diagnóstico não está bem claro, a gente pode, inclusive, necessitar de outros exames, como a ressonância magnética. E também outra causa que seria de dor no calcanhar, que seria alguns tipos de reumatismo, os exames laboratoriais. Doutor, só por curiosidade, em caso de fratura do calcânio, aí usa gesso? Como é que é o tratamento? O tratamento seria a imobilização e a retirada da carga, a retirada do apoio. E é comum, doutor? Nunca tinha ouvido falar. Não, não é uma coisa muito comum. Para se ter ideia, a facílite plantar é extremamente comum. Acho que, talvez, dentro do meu ambulatório, que eu atendo praticamente doenças do pé, é, talvez, entre a primeira ou a segunda, mais comum. Já, uma fratura do calcânio, acho que durante toda a minha vida profissional, devo ter atendido, a fratura por estresse do calcânio, né? Devo ter atendido umas três, quatro, no máximo, né? Não é tão comum. Então, a facílite plantar, eu atendo isso num dia. Certo, muito interessante. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações sobre facílite plantar. Fique ligado, não saia daí. 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 Fique ligado, não saia daí.